E aí viado, tava cagando até agora, né pô? De nada, acho que é o Magnara, eu vi que vai te gravar comigo Acho que é irmão dele, não sei o nome dela até hoje Ó, valeu pai Beleza É o Drill É o Jesus, ó, o Jesus, repara os detalhes, tá de bigode Esse é o caminho, a verdade é a vida, vocês vão roubar por mim hoje Hoje vai ser o dia PREPARA Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vem que ele mais um Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.